Se você ainda não ouviu falar de tritongo, com certeza vai ouvir em alguma aula de português que está vindo por aí. Mas antes mesmo dela acontecer, eu já te explico o que é que significa o termo nesse vídeo e também te dou exemplos para que você não saia daqui com alguma dúvida, tá? Eu sei que você já deve estar curioso para entender melhor sobre esse assunto, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no canal, é logo aqui embaixo, rapidinho. E aproveitar também para deixar o seu like, que é super importante, aquece o nosso coração e é bem rapidinho também, tá? Faz total diferença no nosso trabalho e amamos demais a interação de vocês. Feito isso, vamos começar o vídeo de hoje. Roda a vinheta, produção! Quando realizamos a divisão silábica de uma determinada palavra e três vogais se encontram em uma mesma delas, nomeamos esse acontecimento de tritongo. Uma forma super interessante de lembrar sobre esse significado é lembrar de que tri está associado a quem? Três. E já que eu comecei a te explicar cada parte do termo, tongo se origina de uma palavra grega, né? Pitongos. E se relaciona a som. Diante disso, tritongo significa, em uma tradução simples, a presença de três sons. Nesse caso, nós estamos falando do encontro vocálico de três vogais. Alguns dos diversos exemplos possíveis para tritongo são as palavras qualquer, enxaguei, iguais e apazigou. Ah, mas vale frisar que falar do encontro de três vogais é uma forma mais simples de entender o assunto, mas quando isso acontece, a gente acaba mudando a forma pela qual, a qual, né, na verdade, nomeamos de acordo com as regras estabelecidas pela língua portuguesa. Semivogal e vogal. Existe um detalhe no nosso idioma que determina que nas partes geradas pela separação silábica não pode haver mais de uma vogal. Por isso, quando há, por exemplo, o encontro de uaó em uma sílaba, as vogais mudam de nome. E aí, nesse caso, o que acontece, pessoal? Elas passam a ser chamadas de semivogal, vogal e uma outra semivogal. E já que estamos falando sobre elas, vale frisar que a vogal e a semivogal se diferenciam, sobretudo, pela sua pronúncia, já que a semivogal é dita com uma entonação mais fraca, mais tranquila, enquanto a vogal é um núcleo da sílaba, ou seja, é a base sonora da pronúncia de determinada palavra. E essas regras basiquinhas aí, elas merecem ser lembradas porque fazem total diferença quando se trata de atividades gramaticais. Outro exemplo que você pode ter lembrado com o vídeo de hoje é sobre o ditongo, tá? É isso aí, com certeza, você deve ter lembrado. Mas esse assunto vai ficar para um outro vídeo, tá bom? O nosso idioma sempre nos surpreende com suas regras e com seus detalhes, não é mesmo? E eu acho super legal que a gente entenda cada vez mais sobre ele, sendo uma forma de ampliar positivamente os nossos conhecimentos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que com ele vocês tenham entendido melhor sobre esse assunto. Comenta aqui embaixo o que é que você achou. Não esquece de se inscrever e nem deixar um like, tá bom? Até a próxima e eu vejo vocês no próximo vídeo com toda certeza. Um grande abraço.